Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva, fazenda Camparino, fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, fazenda Jacamin, Melori Cometa, fazenda Cachoeira 2C, genética BR, Cinde Castilho, Vita Sal, Cinde Porangaba, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Terra Pecuária. Abrimos falando do Centro Tecnológico Dr. Hélio Martins Coelho, uma iniciativa da genética aditiva em prol da Pecuária Nacional. Olha aí. De porteiras abertas para o avanço do melhoramento genético, foi assim que o berço do Nelore Produtivo no Brasil transformou a fazenda Canaã, no Centro Tecnológico Dr. Hélio Martins Coelho. É aqui em Terenos, no Mato Grosso do Sul, que a genética aditiva se coloca à disposição da comunidade científica, mostrando as tecnologias já implantadas e aberta a receber testes e experimentos que visem aumentar os resultados produtivos de pecuaristas de todo o Brasil. O Centro Tecnológico Dr. Hélio Martins Coelho O Centro Tecnológico Dr. Hélio Martins Coelho Dr. Hélio Martins Coelho Dr. Hélio Martins Coelho As tecnologias dentro do melhoramento elas são aplicadas na fazenda Canaã. E outra situação que nós deslumbramos com tudo isso são as parcerias, porque nós fazemos a parceria com empresas de pesquisa, abrindo as porteiras aqui da Canaã para que instituições como Embrapa, USP venham fazer, desenvolver pesquisa e isso gera estudos, trabalhos científicos para outras comunidades, instituições, fazendas terem o resultado do que foi desenvolvido aqui. São crivos e mais crivos, integrados ao processo de produzir genética com a mais alta acurácia, desde os programas ANCP, Embrapa Gene Plus e PMGZ, como a seleção para desempenho em ganho de peso, a eficiência alimentar com o sistema intergado, identificação das fêmeas e machos superprecoces, seleção para temperamento, avaliação de carcaça, genômica e ainda uma grande preocupação com a sustentabilidade. Toda essa estrutura sempre preparada para receber visitantes. Esse é o ponto, você conseguir mostrar para o público as várias tecnologias que são aplicáveis aqui dentro da generativa e que ela está assim, bem acessível, fazendo, utilizando as tecnologias para quem quiser desenvolver algum trabalho semelhante e para quem quer conhecer e ver de perto, bem loco mesmo e até com a explicação aqui do pessoal, que eles estão sempre recebendo bem os clientes para mostrar o intergado, mostrar as fêmeas precoces. Todas as etapas das fêmeas precoces. Esse é o Centro Tecnológico Dr. Hélio Martins Coelho, mostrando que veio para ficar na história do Nelore Produtivo Brasileiro, pronto para receber a ciência e os interessados dos quatro cantos do país. Se você quer conhecer mais os projetos da genética adicional, aditiva, é só acessar o site que está aparecendo aqui ó, na sua telinha, ok? Comerciais chegando, já já o melhor do campo na sua TV, fica por aí, pois já já tem mais terra pecuária para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O caminho para a alta produtividade Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV Música 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 Ô, esse é seu Adáudio Castilho Falando em nome do Sim de Reunida Castilho Agradecemos a participação e parceria De sempre o seu Adáudio E se bora conferir agora Um convite muito especial Com o Silvestre do Carmo Para o De Olho nas Estrelas Nacional Dá só uma olhada Música 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 E é com esse cenário de fundo Que a gente vem fazer um convite muito especial Para um dos eventos Que promete marcar a agenda de leilões de 2022 É o De Olho nas Estrelas Nacional E eu estou aqui com o Silvestre do Carmo Da Connect Legões Nossa grande parceira Silvestre Mais uma vez juntos, né E sabendo que vem um show de genética Dos promotores, né Que são os patrocinadores do Terra Pecuária E também dos convidados especiais, né É, com certeza Mais um evento aí Que vai abrilhantar A agenda do Nelore E do Sind O ano de 2021 Esse ano Foi o primeiro De Olho nas Estrelas Já superou todas as expectativas, né E para 2022 Você pode ter certeza Que o Terra Pecuária Junto com a Connect Leilões Com o Canal do Boi Junto com as assessorias A gente Está trazendo um leilão aí Muito mais forte Então você Que é parceiro aí Do Terra Pecuária Canal do Boi Connect Leilões Pode ter certeza Que é um evento Que marca a agenda de 2022 E vem muito forte A gente percebe, né De todos os promotores E convidados Que eles estão tirando Da reserva É a cabeceira Sendo disponibilizada Ao mercado E a gente viu até Uma cobrança, né De amigos Falando Eu quero participar também Porque a edição Ficou com aquele gostinho De quero mais E é isso que a gente Traz para 2022 Você pode ter certeza Que a turma Está tirando a nata, né O creme Do creme Para o leilão De Olho nas Estrelas 2022 Então aguarde, hein Aguarde É em março Imperdível É isso mesmo É o creme brulee, gente Da genética nacional De 14 a 17 de março Todas as informações Pelo site da Connect Leilões Com a equipe da Connect Leilões E também pelo Connect Play E claro A transmissão A cobertura Pelas lentes Do canal do boi Esse evento promete, hein, gente Marcar a agenda De Leilões De 2022 Então anota aí, hein Mais informações No site E o aplicativo Da Connect Leilões É isso aí, gente Além do de olho Nas Estrelas Nacional Também iremos Realizar uma edição Mato Grosso Em parceria Com a Ricardo Nicolau Leilões Olha só O que vem por aí E é aqui Com essa capela De fundo Essa capela Que é um dos símbolos Da Fazenda Camparina Que eu começo A prosa de hoje Estou aqui com o Ricardo Da Ricardo Nicolau Leilões Arnaldo Campos Pra gente falar um pouquinho Sobre um evento Que promete parar tudo No mês de março Do ano que vem É o De Olho Nas Estrelas MT Parceria Terra Pecuária Com o Ricardo Nicolau Leilões Uma honra pra nós, Ricardo Fazer esse evento Com vocês É uma honra pra gente Viu, Isa Tá ao lado Das Estrelas do MT Tá ao lado Da Camparino Da Jacamin Da Cometa Entre os outros Convidados É uma honra gigantesca Pra Ricardo Nicolau Leilões Poder realizar esse leilão Que é um leilão Que nasceu Idealizado pelo Flávio Venâncio Pelo Terra Pecuária E tomou uma proporção Muito grande Tanto que tem um Brasil E agora esse MT E a gente Protagonizando como leiloeira É uma satisfação enorme A gente vai ter aí Muitos convidados especiais Que são clientes Da Ricardo Nicolau Leilões Clientes nossos Do Terra Pecuária E Arnaldo Pra você Como que vai ser Bater o martelo Pela primeira vez Batendo o martelo Da Camparino Ah, satisfação enorme Né Isabela Você imagina O sonho aí Nesses 13 anos De carreira Chegar diante De um animal Da Camparino A gente já tem Essa amizade Com o seu Zé Humberto Estar ao lado Da Cometa Da Jacamin Estar ao lado Também Dos nossos convidados Que vão trazer Grandes estrelas Pra esse leilão A gente não tem dúvida Nenhuma disso, né Eu tenho certeza Que todos os convidados Vão vir pra esse leilão Com aquele animal Que ele gostaria De comprar, né Então vai ser Um grande evento Vai ser um evento Aguardado Muita gente vai Ter o maior capricho possível E a gente não pode Esquecer das datas, né 28 e 29 de março A data está marcada E você vai estar Junto com a gente É isso daí, gente Inclusive dia 28 Meu aniversário, viu Ricardo? Olha aí Fica aqui aberto o espaço Acho que pra vocês Convidarem a todos Os amigos do Terra Pecuária Esse evento Que eu acho que o crivo Principal é Qualidade genética Exatamente, Isabela O crivo é qualidade E no dia 28 A gente tem uma oferta De reprodutores Que é numa segunda-feira E na terça, dia 29 A oferta de fêmeas Então o que a gente quer São poucos indivíduos De cada rebanho desse Porém com muita qualidade Como disse a Isa aqui A gente reforçando São indivíduos que realmente Vão contribuir Que vão fazer a diferença Para os novos lares Vamos dizer assim É isso daí, gente O evento será transmitido Pelas lentes do Canal do Boi E claro Todas as informações Com a Ricardo Nicolau Leilões Todas as informações Os detalhes sobre esses dois dias de remate No site ou aplicativo Da Ricardo Nicolau Leilões Só acessar Chegou a hora de dar tchau Eu espero que você tenha gostado Curtido aqui comigo Mais um programa Terra Pecuária Beijo grande para você Aquele abraço E até a próxima edição Tchau, tchau Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Fazenda Reata Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Melori Cometa Fazenda Cachoeira 2C Genética BR Cinde Castilho Vita Sal Cinde Porangaba Melori Pintado PO Hélio Correia de Assunção